O que que cê quer, viver ou jogar? Fazer ou sonhar, correr ou lutar? Se joga no sonho e me faça correndo que a luta da vida vai te ensinar Não adianta tentar, porque o bonde é pesadão Só rajada de flow com muita concentração Mata cara pra tu ver que só vai se arrasar Só nem que o terrorista vindo logo pra fumar Pra partir pra guerra no ataque time se desfalca então Não se recalque só ninguém sem freio que não aperta o start É o pé ficar no chão e a cabeça lá em Marte Deixa eu viajar, pra qualquer lugar Só com as ideias que me fazem meditar Pra me desligar, dessa Babilon Mandar um coisa amigo e escutar aquele som Inspiro a galera pra fazer uma flipar Acelerando e comparada na levada dedicada Cada baguei camarada que passaram na minha vida Na minha esquina da estrada na noite andando calçada A agradeço a tudo e a todos pela minha vida Por poder rimar em cima de uma batida Chego e demonstro desempenho Não é pra me mostrar, é pra mostrar ao que venho Não desacredite família, conjuntivite Vou mandando aqui no beat, explodindo uma dinamite Neguzinho pelo repeat Mostra o seu limite pra fazer aquele flow Cê não vai perder o link Look at me now Feed Look at me now Ladies love me É nóis que reina Look at me now Boys Look at me now Mr. Miak Tem gente que ainda tem mar Conjuntivite lotado em qualquer área Prazer para as gatinhas Esculaço para as otárias A bebida sagrada Dá pra todas as gata Fortalece camarada Porque a firma tá regada Busque geladitivado Alucinado Virado Desempreado Ligado no lado Quem mandou um censurado Baseado no que eu quero ir Espero os moleque Equipo meu beck entre os black Isso é vero Se dirigir não bebe Se beber me chame Nós é 10 não é 0 Nossa onda é de tsunami Vai daqui até Miami Se envolver não reclame Filmagem dessa SM Ganhará prêmios em camisões Zangatos Por mandou e chame Com muita rima No clima As mina senta em cima Pra passar no nossos olhos Se liga bandido Que só fecha o pontinho Não não passa batida Nenhuma blitz Tô fumando roots Coz a milk com o olho Para o lado meu link Gasto boletrics Meu tio temperativo Com a gata vim pra mim Assim pedindo milk Vagabundo da federalia Não deixa bagulhão minha Se emociona aí daqui Meu limite é o céu Pônei a testa esquisito É que eu sou descontrolado Meu limite é infinito E o meu grito é mais É tudo que o leão Quando ruge Meus pés estão no chão Minha cabeça ela lajura Minha peluche é branca Quase era do gueto Meu sangue é vermelho Que nem o sangue do preto Viu do fucker hip hop Pra mexer teu esqueleto Na vida eu não conto com a sorte Matando de arrulho Talvez se eu não andasse Vagabundo eu explodasse Meu disfarce Quer saber que o paridão Ia dar problema O quadro nos mansão Tá roubando a cena Quem sabe o coração da Lorena morena A rua se amarra no esquema Não tema Entenda a minha fronovia É que até mais fraquezas se rendem Quando é o coração que me guia Alegria Hoje em diário Tô meu coração agora Todos de uma trilha Pra todos os famílias MC LN se miséria agora filha Cresceu a pilha Mas não se humilha Quando bater de vinte com o quadro Look at me now Bitch, look at me now Ladies love me É nóis que reina Look at me now Look at me now Boys, look at me now Então se alguém ganha mais caminhag Tem gente que ainda tem Toque no torrinho Meridinho é bingo Do rio é piratininga Da savaneta rechiga Para até fazer mandiga Paga a bunda da swinga Quando vê o foragido fazendo olho Para nas suas amigas Hip hop e mais viga Você quer ser alguém Da saguidade então me siga De fim Nem vem que não tem Traxão do TM Nem foda-se Essa piranha Boja eu tenho Maricê sociedade 70 Tô magro bolada Que não tem comédia Nem papo errado Então fica bolado Vai ser atratado Tô tem um tempo Também tem de malvado É claro Nem vem que não tem Desconfiei sempre Dos comédia simpaticos Que fazem raps em prol do bem Hoje grande pode ralou Tudo que eu falo Fala bolo não me calo Deu gente que fala Fala pra caralho Na verdade é o contrário Um dia mais cara quer um dia Puta sai da malha Se o rap é um jogo Então troca aniversário Um feliz aniversário Um desaniversário Quem me tira é pro otário Recebe o vocabulário Vai pra carro do caralho Passa bola Look at me now Look at me now Look at me now Look at me now Ladies of me É nor o Xuxu Tchau, tchau.